E aí? E aí? Fala pra mim. Segundou. Em grande estilo. Olha, tá suadinha. Em grande estilo. O treino foi bom, né? Gente, foi um treinaço. Acabei de falar com a Cris, eu cheguei aqui segurando na mão dela. Sozinha jamais eu chegaria, tá? Fiz um treinão, treinão, treinão. Treinão, treinão. Começamos a semana com toda. É isso aí, pé direito sempre. Nós treinamos cabeça troca membros, né? Posteriores e glúteos. Na verdade a gente começou com bastante posteriores, tá? Flexoras. E aí no final eu dei uma pegadinha no glúteo dela. Posso corrigir? Mente, posterior e glúteo. É, é isso aí. A mente que eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá. É isso aí. Faz toda a diferença aqui, Cris. Jamais eu achei que eu conseguiria fazer o treino que eu fiz hoje. Tá vendo? Tá? Como a gente se surpreende. É desse jeito. Então trabalhar a mente aqui dentro da academia é fundamental pra gente ganhar também força pra vida. Confiança. Confiança. Exatamente, tá? Ter a certeza que a gente pode. Que a gente pode. É. Bem, tô completando as coisas dela. Eu levo os pensamentos dela. Mas é desse, é verdade mesmo, Cris. É desse jeito. Vamos lá. Curta, compartilha. Manda esse treino, sabe pra quem? Pra aquela sua amiga sedentária, pra aquela sua tia que não quer... Preciosa, desmotivada. É, que acha que tudo já acabou, não acabou não, tá? Cada dia é um recomeço. A gente tá começando de novo. Vem com a gente. Aperta o sininho lá. Ah, é. Sininho, assina o canal. Tem treino novo pra vocês todos os dias, né, Cris? Tá? Então vem com a gente, que esse mundo é maravilhoso. Vamos lá. Que vem, Cris. Haha. Vamos, Cris. Vamos lá. Aperta o glúteo. Ó. Aperta bem o quadril na mesa, tá? Abre o peito. Ombro pra trás. Já estamos na segunda série aqui na mesa flexora, tá? É... Aquela posiçãozinha onde a gente consegue... Abre mais ombro. Isso. Trava o abdômen. Abdômen contraído e glúte contraído. Tá bom? É... A gente vai fazer umas 15 refeições aqui com o pico de contração. Apertando bem o glúteo no final do movimento, tá? No final, na 15ª, então, eu vou fazer uma força negativa, mais uma pressão leve. A gente está na fase de aquecimento, tá? Tá em quanto, no 11? 10. Ó. 10. Aperta, como eu te falei que era pra apertar. Ó. 11. Apertou. 12. 13. Aperta. 13. Vamos lá. 14. E, ó. A 15ª ela vai ficar. Ela não vai deixar eu descer. Mas a pressão que eu estou botando é pouca, ó. É mínima, ó. Tá? Eu não quero ter chocado agora. É só mesmo a forma de a gente aumentar o corpo sanguíneo na musculatura alvo de hoje. Ok? Ok. A carga tá ótima, né? Tá ótima. Um momento. O peito. Tá? Postura. Mônica, joga uma pra trás. Pico de contração, Mônica. Beleza flexora. Com pico de contração serão 10 repetições. Tá? Mais 10. 2. 3, 7. Cada perna. Pega quanto, Mônica? 9. 10. Isso. Agora vamos. Pega impulso, Mônica. Segura esse tronco. 3. 6. Vambora. 4. Trava esse abdômen. 5. Bora. 6. 7. Aperta lá em cima. Alonga. 9. Alonga. Isso. Tenta segurar seu tronco. Não deixa balançar. Não pega esse tronco. Agra o peito. Trava o seu abdômen. Segura o tronco. Vai. Firmei. Apertou. 1. Alonga. Isso. 2. 3. 4. Isso. Aperta. Aperta. 6. Isso. Dá uma segurada. Isso. 8. 9. 10. Vambora. Vambora. 1. 2. Alonga. Alonga. Trabalha a cabeça. Consenso. 6. 7. 1. 8. Vamos embora. Mais um. 2. 10. 2. 3. 2. 3. 2. Tay. 3. 4. tá registrando você e a todos os etapas que de relacionamento com treino com treino é olha mas é assim mesmo melhorar não tem como não ser né que desafiando todo momento e achando eu estava pensando só olha os seus toros estava vendo os seus toros lá e eu falei moleque aguenta bicha cateça e ontem eu fiz minhas marmitas todinha com meu netinho meu netinho volta e para pega ele a gente mesmo que bloqueia algumas coisas na vida da gente realmente estava vendo o moleque aguenta é isso aí fácil não mais 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 é desse jeito quando a gente vê da onde a gente veio onde está hoje aí dá mais ânimo ainda e ver que a vitória existe para todo mundo tem um exemplo melhor que nós mesmos né a gente olhar para trás o que a gente era transformou que a gente está sendo que a gente é capaz de ser se transformar é o desafio que a gente que a gente consegue ultrapassar na vida da a gente são inspiração a inspiração é mesmo que a gente lá vamos continuar a última série 4 tava bom né crise é conversa foi boa não foi muito muito centra concentradíssima pode começar o jogo o apoio rs 3 4 voltamos na mesa tá gente agora a gente está fazendo uma série de dez curtas 10 completas e A curta até falha, tá? Dois. Alonga bem. Vamos alongar. Três. Consciente o movimento. Cinco. Segura esse tronco. Trava o abdômen. Sete. Oito. Vamos lá. Vai, 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 vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos direto. Vamos mais. Um. Ó. Surpresinha, hein? Surpresinha, hein? Bora, 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 bora. Tá até um preto assim na vida. Ui! Masclareou já. Leg 90, tá? Postura. O tronco elevado. Queixo no peito. Pontas e pés bem pra fora. O intuito dessa posição é alongar bastante posteriores dela, tá? Então, assim, aqui no final da execução do exercício, eu quero que ela alongue bem o joelho. Chica. Isso. Não perde aqui, ó. Seis. Aí, quanto? Sete. Eu falo e esqueço de contar. Não consigo fazer esse problema dela. O bom é que a minha aluna não rouba, né? Que ela gosta. Dez. Um. Vamos a quinze, tá? Dois. Três. Lá em cima, alonga. Quatro. Só mais um. Aí. Cinco. Fechou. Eu acho que a gente pode botar outro peso. Sentiu? Não. De boa? Boa. Dá pra aumentar mais? Então eu vou colocar logo vinte. Tá. E aí a gente vai fazer com sessenta, cem. Tá. Totalizando cem. Tá. Cinquenta cada lado. Tá? Gasta pegar a carga. Isso aí. Isso. Vamos mudar a pegada. Abre o peito. Empurra o chão. Um. Isso aí. Um. Isso. Dois. Três. Preciso jogar o quadro pra frente não. Quatro. Cinco. Trava o abdômen. Três. Sete. Empina a bunda na hora que for descer. Oito. Joga a bunda bem pra trás. Isso. Tô. Onze. Isso aí. Isso aí. Tô bem. Bora. Vamos dropar aqui. Calcão aí embaixo. Joga o quadro pra trás. Vamos lá. Um. Joelho mais pra trás. Vira. Empina o bumbum. Quatro. Abre, 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 abre. Abre. Cinco. Abre, abre. 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 Sete. Vai. Pino o bumbum. Pino o bumbum. Um. Joga o quadro pra trás. Fecha tudo. Fecha tudo. Calma. Controla o seu movimento. Seis. Sete. Oito. Nove. Joga o quadro pra trás. Um. Joga o quadro pra trás. Bora. Um. Fecha. Fecha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Nove. Tudo bem. Dois. Seis. Segunda, né? Esse é o último exercício. Só que a gente vai fazer seis séries dele, tá? Tá. É seis chips, né? De doze aqui, as refeições. Vai depender o que a gente vai se aguentar. Tá ótimo. Mais um drop aqui. Tá. A gente consegue aqui acionar bastante os beats. Tá bom? Maravilha. Tá ótimo. E finish? Missão cumprida. Olha. Bem. Treinão. Que espaço, tá? Você vai pra terceira séria agora. Agora nós soltamos cinco. Agora você vai pra terceira agora. Terceira agora. Aí fica voltando mais três. Mais três. Passa rápido. Tá. É, tá passadão. Passa rápido. Assim, ó.